Senhora, sou do plano funerário que a senhora paga, sou do plano que a senhora paga, do plano, isso, a senhora paga o plano da Uniplano, é isso? Fui sorteada! Será? Será? Vamos ver, né? Quem sabe? Bom dia! Bom dia! A senhora é a grande ganhadora desse mês, viu? Eu quero! Gostou? Muito! É mesmo? É sério! A gente veio lhe buscar pra senhora ir lá fazer suas compras. Eu estou emocionadíssima! Tô feliz da vida, tá bom demais! A Uniplano que eu posso dizer o quê? Agradecer a Deus um dia ser recompensado lá no céu. Aqui não precisa mais nada, eu tô satisfeita, tô feliz da vida, tá ótima! Tchau, tchau! Olá pessoal! Hoje estamos aqui no bairro Ivan Bezerra, na rua Valdemar Sampaio, onde viemos entregar o Vale Compras no valor de R$ 700,00. A dona Maria José Leles, ela foi a grande sorteada desse mês. Você ainda que não tem o seu plano, aproveita e venha pra Uniplano. A partir de R$ 35,00 você adiciona até 10 pessoas da sua família. O único plano que é totalmente sem carência. Plano Uniplano, o plano único. Tudo bom. Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! E aí? Tchau!